Olá, eu sou Isabel dos Anjos, diretora da Fundação Perseu Abramo. Estamos aqui hoje para uma entrevista FPA, entrevista da Fundação Perseu Abramo, com a presença de Luiz Eduardo Greenhalde. Essa atividade está motivada pelo número 13 da nossa revista Perseu, História, Memória e Política, especialmente para conversarmos sobre a sessão de documentos. Desde já, Luiz Eduardo, obrigada pela presença, é um prazer recebê-lo. Essa conversa vem num momento muito propício, no incentivo à divulgação da Perseu e também do momento histórico em que vivemos. Desde já, agradecemos a sua presença. Além dos artigos acadêmicos que a revista Perseu publica, a revista também contém uma seleção de documentos produzidos pelo Centro Sérgio Buarque de Holanda. Esses documentos fazem parte do acervo histórico que está sob a guarda, relacionado sempre à temática de cada edição. Essa edição, especificamente, o dossiê sobre luta por direitos. Para cada caderno, nós trouxemos uma seleção de artigos de jornais do PT que explicitam, em geral, essa própria temática. Neste caso, a reação autoritária a esse processo, que se deu pela seleção dos artigos sobre criminalização e repressão aos movimentos sociais da esquerda e às organizações trabalhadoras, obviamente incluindo o próprio Partido dos Trabalhadores. Como fonte desses documentos, nós tivemos, foram retirados do Boletim Nacional, do PT, o Jornal dos Trabalhadores e o PT Notícias. Três órgãos de circulação nacional e abarcam o período desde 1880 até os anos de 2000. 1980, me desculpe, Greenhalde, até os anos de 2000. Ao tratar dessa temática, Luiz Eduardo Greenhalde se destacou, tanto na produção reunida, por suas matérias publicadas nesses órgãos de imprensa do partido, mas também por aparecer citados em outros documentos que fazem parte também dessa coletânea. Especificamente na nossa revista, constam três, no nosso caderno de documentos, constam três textos seus. O primeiro de 1982, com relato de Chico Mendes, das ameaças que vinham sofrido neste momento, e também as tentativas de destacar e de impedir o seu assassinato. E também já antevê um pouco o que o PT, durante a sua vida, vai ter sobre si, esse peso brutal da repressão. O outro texto, de quatro anos depois, o segundo artigo, também na tentativa de denunciar a criminalização do PT, no que ficou conhecido como Massacre do Leme, a ação da PM sobre uma greve de lavradores no município de Leme, que acabou provocando a morte de dois lavradores, além de 30 feridos e muitos presos. As lideranças do PT e da CUT também, que apoiavam a ação, foram justamente responsabilizadas pelos disparos. E o terceiro artigo, que também está nessa coletânea, que foi de 1988, no qual denuncia a situação de violência sofrida pelos trabalhadores rurais, através do caso, especialmente, do padre Josimo de Moraes, liderança assassinada pela luta das terras em Tocantins. Esses três textos, esses três documentos, estão disponíveis, os nossos cadernos de documentos, na revista Persil, número 13, que motivam a nossa conversa. Além também desse material, há a menção ao senhor nos enquadramentos dos sindicalistas, das leis nacionais e em outros documentos. Então, para essa conversa de hoje, nós gostaríamos de tratar desses três grandes temas que foram abarcados no caderno de documentos, principalmente com relação à perseguição e assassinato das lideranças no campo, exemplos que são tratados no caderno de documentos. Sinta-se à vontade, mais uma vez, é um prazer ter essa conversa. Muito obrigado, Isabel. E eu quero começar agradecendo à Fundação Perseu Abramo a inclusão de alguns textos meus daquela época sobre repressão ao movimento social, aos sindicatos, aos trabalhadores rurais e lideranças. Eu quero, primeiro, me apresentar. Eu me chamo Luiz Eduardo Greenhalgh, sou advogado, sou fundador do Partido dos Trabalhadores e continuo no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores até hoje. Fui vice-prefeito aqui em São Paulo, na gestão da Luiz Erundina, e fui por três mandatos deputado federal. Bem, essas coisas que a gente ocupa na política, ocupa na política e são passageiras. O que eu sou mesmo é advogado. E eu comecei a advogar muito em função do início do Partido dos Trabalhadores. Eu participava, como o Perseu Abramo, meu grande amigo, como asilar, do Movimento Nacional pela Anistia. Nós éramos, eu era coordenador nacional do Comitê Brasileiro pela Anistia. E a Zilá Abramo e o Perseu Abramo eram integrantes da executiva do Comitê Brasileiro pela Anistia. Então, vir falar na Fundação Perseu Abramo é também me lembrar e prestar de novo uma homenagem ao Perseu e a Zilá de quem eu fui muito próximo. Bem, eu sou assim. Eu era estudante de Direito, ia trabalhar no escritório do meu pai. Meu pai era um advogado civilista. Um amigo meu foi preso pelo DOI-CODE. Eu acabei indo ao escritório dele, ajudando a libertá-lo. Nunca tinha ouvido falar em lei de segurança nacional, nunca tinha defendido preso político, nunca tinha visto nenhuma pessoa ser torturada. e, de repente, eu me deparo com uma prisão arbitrária, com torturas, com assassinatos, com exílios, com mortes. E acabo, então, saindo do leito natural meu para vir advogar para presos políticos. Como é que eu conheço o Lula e venho a participar do PT? As primeiras conversas com o Lula não foram boas, está certo? E é bom que a gente diga isso. Nós éramos do comitê de amnistia e uma companheira nossa referiu-se ao Lula, dizendo, olha, tem um sindicalista no ABC que está se destacando e não é um pelego. Está certo? E seria bom a gente conversar com ele sobre amnistia. Está certo? E nós tínhamos intelectuais, estudantes, pessoas de esquerda, mas a gente não tinha povo, não tinha trabalhador na luta pela amnistia. Precisava de massificar a luta pela amnistia. Então, nós fomos conversar com o Lula, está certo? Explicando a ele a situação dos presos políticos, dos exilados, dos mortos, dos desaparecidos. Lá em São Bernardo, na salinha da presidência. Ele serviu café, água e disse que não se interessava por esse assunto de amnistia. Esse negócio de amnistia era coisa de estudante. E lá o sindicato de São Bernardo lutava pela amnistia do estômago da classe operária. E a gente falou que os exilados, os mortos, os presos políticos, os socialistas também, lutavam, em certa medida, pela classe operária. Portanto, pelo estômago da classe operária. Mas ele não se interessou. Mas a vida dá voltas. Pouco tempo depois, o governo militar interveio no sindicato. Afastou a diretoria do Lula, nomeou uma junta governativa. E o Lula, então, me procura, dizendo, olha, aquele assunto de amnistia, nós somos presos, perseguidos políticos, a gente quer agora de volta ao nosso sindicato. E aquele assunto de amnistia está nos interessando. Então, foi assim que a gente foi se aproximando. E na fundação do Partido dos Trabalhadores, a gente militou contra tudo e contra todos. O Partido dos Trabalhadores não estava no horizonte da abertura que os generais brasileiros estavam tramitando para voltar a uma democracia formal. Ali, nessa abertura do Geisel, do Golbery, do general Golbery, cabia tudo, menos o Partido dos Trabalhadores. E a gente foi teimando, 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 e fomos construindo o Partido dos Trabalhadores. E acabamos fundando o Partido dos Trabalhadores. Mas esse pecado, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, fez com que se somassem ações contra nós. E, de certa forma, essas ações até hoje estão presentes. Então, a gente foi reprimido. Tudo o que acontecia, de violência, tudo o que era de desajuste social da ditadura, a culpa era do Partido dos Trabalhadores. E a gente começou a sentir a repressão e a eliminação policial vindo por cima de nós. Nós aqui vamos falar do Padre Josimo, vamos falar de Orlando e Sibeli, os dois trabalhadores de Leme, vamos falar do Chico Mendes, mas podíamos falar de outros petistas. Margarida Maria Alves foi assassinada e era do PT, e era sindicalista e foi reprimida até a morte. Nós podíamos falar de Wilson de Souza Pinheiro, que foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pindaré, no Acre. Então, era militante do PT, fundador do PT, fundador do Partido dos Trabalhadores. E isso a gente vai sofrendo na carne, Isabel, essas questões. Eu, como advogado, e na época um dos poucos advogados que o PT tinha, se não talvez o único no início, eu acompanhei esses episódios. Então, eu queria dar esse testemunho para você, se você me permite. Eu vou começar pelos textos que vocês fizeram a bondade de selecionar para a revista de número 13, da História, Memória da Fundação, sobre o Chico Mendes. O Chico Mendes, um trabalhador rural, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, no Acre, vereador de Chapuri, está certo? E já era pré-candidato a deputado estadual, quando ele foi assassinado. Mas, antes disso, em 1982, que é a data do texto, ele esteve aqui em São Paulo, numa reunião do PT, onde ele fez um longo relato para a executiva nacional do partido sobre a situação dele. E ele, já naquele momento, dizia que, muito possivelmente, ele seria assassinado. Por causa dos... O que acontecia, na época, no Acre? Seringueiros. A seringa é uma árvore natural. As plantações de seringa são naturais. E os fazendeiros queriam cortar os seringueiros, meter capim e por gado. Trocar seringa por gado. E os seringueiros não suportavam isso, porque era retirar deles a extração, a própria vida, a extração da borracha, da seringa, coisas centenárias no Acre. Então, o que fazia o Chico Mendes e os trabalhadores, os seringueiros, os trabalhadores rurais? Sempre que sabiam que os fazendeiros iam cortar os seringais, iam para lá para defender as árvores, os seringais, e não deixar, e gritavam e resistiam naquilo que se chamou empate de derrubada. O que o Chico Mendes fazia era o que se chamava de empate de derrubada. Os fazendeiros iam derrubar e eles empatavam a derrubada, não deixavam derrubar. E o Chico Mendes, nessa reunião, eu me lembro perfeitamente, ele falou que tinha já o pistoleiro, que o pistoleiro tinha sido contratado por não sei quantos de dinheiro, que o pistoleiro enchia a cara nos botecos lá em Chapuri e dizia que estava ali mesmo para matar o Chico Mendes. E nós, na executiva do PT, ficamos muito apreensivos. E o próprio Lula escreveu uma carta ao ministro da Justiça, na época o mineiro Ibrahim Abiáquio, uma carta dizendo que o Chico Mendes estava sendo ameaçado, etc. Nós resolvemos pôr a boca no mundo, então fizemos jornais, fizemos boletins, fizemos panfletos, denunciamos, foi na época em que eu escrevi esse texto para ser publicado no jornal do PT a nível nacional. Esse tipo de denúncia, de reação à denúncia, pôr a boca no mundo, falar, gritar, sempre dá certo, sempre dá certo, porque atrapalha os planos dos algozes, ficam com receio. A polícia lá no Acre era ligada aos fazendeiros, como acho que até hoje deve ser. Então, mas eles ficam com medo, fazem formalmente coisas que vamos evitar, etc. Muito bem, nós fizemos essas denúncias a nível nacional, e fizemos denúncias a nível internacional. E o Chico Mendes continuou, virou uma personagem nacional em função disso, e começou a ser visto como um defensor da ecologia, um defensor da preservação ambiental, na sua luta de resistência contra a derrubada dos seringais. Esse artigo é de 1982. O tempo passou. Em dezembro de 1988, o Chico Mendes é assassinado. Foi um choque para nós. Aqui em São Paulo, eu me lembro perfeitamente, do dia em que veio a notícia, a gente se reuniu na Assembleia Legislativa de São Paulo, percebeu Abramo presente, foi uma das pessoas que coordenou essa reunião de emergência, e a gente exigiu a prisão dos fazendeiros, já se sabia quem era o mandante, etc. E depois, de algum tempo, eu fui escalado para fazer a acusação dos fazendeiros que assassinaram o Chico Mendes, mas eu tinha sido eleito vice-prefeito de São Paulo. Então, o processo tramitava sem que eu pudesse sair daqui de São Paulo. Aí, nós pedimos ao Márcio Tomás Bassos que pudesse me substituir, e foi ele quem fez o júri que acabou condenando os mandantes do assassinato do Chico Mendes. Então, foi uma situação muito grave. Isabel, o segundo texto. Essa questão da perseguição e assassinato às lideranças do campo, o Chico Mendes foi emblemático nesse sentido, não é, Luiz Eduardo? Mas essa questão da violência, ela está sempre às voltas, com essa questão da própria militância. A gente poderia citar outros exemplos também contidos nesse caderno e algumas perpetuações, não é? Sim, muitas. Margarida Maria Alves, nativo da natividade. Recentemente, os militantes do movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, José Rainha. José Rainha foi submetido a um processo de júri no Espírito Santo, quando sabidamente as autoridades tinham ciência de que, na época do acontecimento, ele estava em Fortaleza. Quer dizer, aqui se montam processos, entendeu? Eu vejo hoje o que o presidente Lula está passando, o que o PT está sendo execrado na televisão, no rádio, na imprensa, e são processos montados. Nós já vivemos isso, entendeu? Há um processo crescente de criminalização dos movimentos sociais. E há um processo crescente de judicialização da política. É o poder judiciário que hoje diz o que se pode fazer politicamente, interfere no legislativo, interfere no executivo. Então, nós estamos numa situação que eu chamo, Isabel, de brincadeira, de supremocracia. Nós estamos na democracia do Supremo Tribunal Federal. Isso é horrível para uma democracia. E como que fica a democracia nessa situação? Muito comprometida. Muito comprometida. Eu estou dando essa entrevista no dia em que, coincidentemente, os advogados do presidente Lula estão oferecendo as alegações finais. Veja só essa situação. Vamos tocar nesse assunto. Estamos rememorando casos, mas eu queria fazer um paralelo sobre Leme. Por exemplo, greve de trabalhadores rurais em Leme. Os usineiros, cortadores de cana, trabalhadores rurais nos canaviais de Leme. E região, aqui em São Paulo. Os usineiros não queriam abrir negociação, não aceitavam discutir. Os acordos coletivos feitos anteriormente, que não estavam sendo cumpridos, Eles diziam que não estavam sendo cumpridos e que não iam cumprir, entendeu? E, de repente, polícia militar, assassinato de duas pessoas. O que acontece naquele dia à noite? O ministro da Justiça, Paulo Brossar, vai à televisão, cadeia nacional e diz Olha, os dois homens, as duas pessoas que foram mortas na cidade de Leme, O carro que começou o tiroteio eram de deputados do PT. E citaram expressamente deputados do PT, Geraldo Siqueira, Djalma de Sousa Bom, Vários deputados do PT foram, em cadeia nacional, acusados de terem matado os dois trabalhadores rurais. Cadeia nacional. Isso é o PT. Foi o PT quem fez. Foi o PT quem matou os trabalhadores em Leme. O que é público na sua fala anterior de trazer as luzes sobre um determinado fenômeno torna-se também público para essa criminalização. Sim, exatamente. E outra coisa, Isabel. Aí o que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós não fomos nós, não. E quando as pessoas eram obrigadas a ir na delegacia e dizer que viram que os tiros iniciais partiram do carro da Assembleia Legislativa dos Deputados do PT. E a gente pegou essas pessoas e voltou na delegacia e as pessoas desmentiram na delegacia. E ficou essa história. Foi o PT? Não foi o PT? Foi o PT? Não foi o PT? Todo mundo sabia que não tinha sido o PT, mas as autoridades diziam que era. Até que se extraíram as balas, as cápsulas no corpo, no casal assassinado. E viram que as balas provieram de armas exclusivas da Polícia Militar de São Paulo. Então, a partir daí, entendeu? Eles mudaram de canal. A mesma coisa agora com o Lula. Lula, desculpa, eu quero falar disso. Todo mundo sabe que o Lula não é dono do apartamento triplex. Sabe o Sérgio Moro, sabe o Dallain Hall, sabe os procuradores. Todo mundo sabe. E os caras falam, é dele. Como falavam que ele morava no Morumbi. A minha mãe um dia me chamou, está certo? E disse, meu filho, a minha vizinha, uma viúva, sozinha, num apartamento, a minha vizinha disse que se o Lula ganhar, em 89, se o Lula ganhar, vocês vão, quem tiver um apartamento com dois quartos, vai ter que ceder um quarto para sem teto e sem terra e não sei das quantas e tal. E a minha vizinha está dizendo, eu queria que você viesse aqui explicar para ela. Eu falei, eu não vou, minha mãe. Desculpa, se uma vizinha sua acha que é verdade que um presidente da república eleito vai ocupar o quarto contigo dela, me desculpa, ela é uma idiota, está certo? Não posso. Ah, uma vez eu tomei um táxi e o motorista do táxi falando que o Lula mora no Morumbi, que o Lula mora no Morumbi, que ele sabia onde que era o Lula. Eu falei, senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor não sabe com quem o senhor está falando. Ele não me conhecia. O senhor sabe onde que é a casa do Lula no Morumbi? Sei. Muda o destino. Vamos lá para o Morumbi. Essa criminalização do PT e essa perseguição política não são de hoje, né, Greenhalde? Desde o início da construção do partido, ele tem sido sempre essa tentativa sistemática do partido. De criminalizar o partido dos trabalhadores. De criminalizar os movimentos sociais. De criminalizar o partido e os movimentos sociais que estão juntos. De criminalizar o povo. As próprias lideranças. As lideranças. As lideranças. Nesse caso, Isabel, deixa eu só terminar de contar para você. Aí eu falei para o cara, muda, vai para o Morumbi. Aí o cara foi, olhou e entrou. O cara foi. O cara foi. E mudou, e olhou, e falou, não sei se é essa daqui. Eu falei, não, porque se o senhor me disser, eu vou bater lá na porta para dizer. Aí, não sei se é essa ou aquela, mas é, mora aqui, mora aqui, mora aqui, nessa rua. Falei, senhor, agora o senhor segue para São Bernardo. O senhor segue para São Bernardo. O Lula morava numa esquina, numa casa, na rua Maria Azevedo, Florencio. Está certo? Numa esquina. Falei, agora você vai lá comigo. Está certo? Aí foi. Aí eu toquei a campainha, saiu a empregada do Lula. Está certo? A Marisa está aí. Quem que mora aqui, senhora? O Lula. Quem mais? A Marisa. Quem mais? Os filhos. Então, o senhor está entendendo? Agora é o seguinte. O senhor me leva onde o senhor tinha que me levar. E eu não vou pagar a corrida. E não paguei. Mas quem é que é? Entendeu? O senhor para de falar mentira. É assim essa situação. Essa criminalização não é de agora e das suas tentativas e do próprio partido. É muito importante a gente destacar isso a partir dos exemplos que estão contidos no nosso dossiê Luta por Direito, especialmente na sessão de documentos, que faz parte da construção da história desse país, da história da democracia, esse processo de criminalização. E é sempre a notícia de uma morte anunciada. No caso do padre Josimo, eu trouxe até uma fotografia, não sei se vai dar para a gente focalizar aqui essa foto. Mas olha, Isabel, quero mostrar para você. Esta foto aqui, aqui está o padre Josimo. Nós estamos em Belém. Nós tínhamos feito um tribunal simulado sobre a violência na terra. E o padre Josimo apareceu lá dizendo que ele ia ser morto. E nós fizemos uma denúncia. Aqui é uma entrevista coletiva. E nós estamos dizendo que esse homem vai ser morto. Eu, Avelino Ganser, padre Ricardo Rezende, Egídio Machado Salles Filho, o padre Josimo, o José de Castro e o Jair Menegheli. Está certo? Olha aqui, que era presidente da CUT. Está certo? Olha aqui, nós divulgamos que esse rapaz ia ser morto. Ninguém tomou providências. Três meses depois, foi morto. Subindo as escadas para o escritório da CPT lá no Maranhão. Tocantins. Está certo? Então veja só essa situação. Como é que é? Então, nós estamos nesse assunto. Até hoje, há uma criminalização dos movimentos sociais. Há uma criminalização permanente do PT. E agora, a criminalização precisa ser maior, Isabel. Não dá mais para dizer que o Lula mora não sei aonde. Entendeu? Não. Por quê? Porque o presidente Lula fez dois governos que foram os melhores governos da história da República Brasileira. Entendeu? Não tem presidente da República que tenha tantos louros positivos e tantas metas positivas atingidas em prol dos trabalhadores quanto o governo do Lula. Está certo? Então, a direita, a reação, os conservadores, eles não suportam a existência e a presença do Lula. Então, agora eles querem prender. Agora eles querem condenar. Agora eles querem criminalizar. Agora eles querem impedir que o PT funcione legalmente. Eles querem fazer com o PT o que a ditadura do Getúlio Vargas fez com o Partido Comunista Brasileiro naquela época. É isso que eles querem. Eles querem interditar o PT. E essa criminalização, há muitos momentos, ela usou também desses mecanismos legais, a Lei de Segurança Nacional, a própria utilização da prisão nesses momentos. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Então, os metalúrgicos de São Bernardo fizeram a greve e o Lula já imaginava, porque no ano anterior se fez greve em São Bernardo, mas a greve foi derrotada. Então, havia um sentido, um gosto, um ranço na garganta das pessoas lá em São Bernardo. Porque tinham feito uma greve, tinham feito um mau acordo, tiveram que se render a um acordo ruim, está certo? E a diretoria sofreu muita crítica da base. O Lula foi recuperando, a diretoria do Lula foi conversando, até chegar no ano que vem. Quando chegou no ano que vem, o Lula reuniu a diretoria e falou, ó, nós vamos fazer greve. Mas essa greve, nós não vamos fazer acordo com o que a gente fez no ano passado. Acordo ruim. Ou a gente ganha a greve, ou a gente é derrotado na greve. E ele me chama lá em São Bernardo, para que a gente pudesse, ele me chama, eu nunca me esqueço disso, ele falou, ó, Grenhal, você traga um bloco de procurações, porque nós vamos fazer a greve e nós vamos ser processados na Lei de Segurança Nacional. Escuta o que eu estou falando. E eu, então, trouxe e todo mundo assinou e ele próprio assinou e a gente veio, até que ele foi preso, está certo? Por motivo da greve. Na cadeia, ele foi instado a fazer um acordo. Na cadeia, às duas e meia da manhã, veio um emissário de Brasília para oferecer a ele a possibilidade do acordo. E ele falou, não, aqui a greve prossegue. Nós tivemos a maior repressão brutal no ABC, Isabel. Helicópteros, cães, bombas, tropa de choque. Nós tínhamos o sindicato ocupado, nós tínhamos... Éramos obrigados a fazer as nossas assembleias nas igrejas de São Bernardo, na Igreja Matriz de Santo André, na Igreja Matriz de São Bernardo, sempre com a ajuda da comissão pastoral. E, de fato, fomos processados na Lei de Segurança Nacional. Entendeu? Muitas prisões também. Muitas. Né? Acho que, naquela época, mais de 500 prisões foram feitas durante a greve. Está certo? Mas foram 33 dias de prisão dos dirigentes da greve, entre os quais o Lula. Está certo? E, na Lei de Segurança Nacional, o juiz, auditor, queria induzir as pessoas a acusarem o Lula e os dirigentes. Como hoje se faz na República de Curitiba. A testemunha não diz o que quer, diz aquilo que os interrogadores querem saber, querem que a pessoa diga. E tinha um rapaz chamado Ratinho, e o juiz, auditor, perguntava assim, o senhor fez a greve? Fiz a greve. Quem mandou o senhor fazer a greve foi o Lula, não foi? Não, não, quem mandou fazer a greve foi a minha consciência. Não, o senhor não sabe nem o que é a consciência. Diga assim, não foi a diretoria que mandou fazer a greve? A diretoria estava no banco dos réus. Não foi a diretoria que mandou fazer a greve? Não, não foi. Esse Ratinho foi se enchendo e, de repente, ele falou, doutor, só quer falar uma coisa para o senhor? Quando a categoria quer fazer a greve e a diretoria não quer, a greve sai. Quando a diretoria não quer fazer a greve e a categoria quer, a greve anda. Então, deixa eu falar, o senhor quer saber mesmo por que eu fiz a greve? Quero. Ele meteu o pé na mesa do juiz, lá em cima. Um rombo no sapato, na sola de sapato. Falei, esse aqui é o direito, agora o senhor vai ouvir o esquerdo. E o juiz, auditor, tira isso aqui, respeito o tribunal, tira os pés. E ele com os dois pés assim, nunca me esqueço, José de Lermano, vulgo Ratinho, o apelido dele. E ele explicou isso. Agora, a mesma coisa, querem fazer? Não, é do Lula, o apartamento é do Lula, o sítio não sei o que lá, o isso, é o Lula, é o Lula. Mas não foi? A última forma, a forma mais comprometedora que se fez nesse processo que hoje se entregam as alegações finais é aquela que diz, o apartamento estava reservado, para o Lula, reservado. O que é um apartamento reservado? Muito difícil, viu? Essa criminalização faz parte da constituição do partido e também as tentativas e as alternativas que na luta vão surgindo pela força do partido também romper com isso, né, Grinham? Claro. Em todas essas etapas. Eu acho que muitas vezes, Isabel, o PT acreditou demais. Se tem um erro que o PT fez ao longo desses últimos 15 anos, foi uma certa inocência, uma certa honestidade, acreditando que a burguesia brasileira ia respeitar o jogo de quem tem mais voto ganha, que a eleição é para valer. A gente teve uma certa boa vontade, uma certa ilusão de que as classes reacionárias iam respeitar o resultado das urnas e que bastava você ter mais voto para você exercer o poder. E a gente viu que não foi assim. Fizeram um golpe, fizeram um impeachment, tá certo? E hoje nós temos um presidente da república sustentado por quem bateu panela, tá certo? Quem bateu panela nesse país pedindo o impeachment da presidente Dilma por pedalada, suposta pedalada fiscal. E hoje você tem uma pessoa que seis ministros já foram afastados por corrupção. O próprio presidente, e ninguém bate panela porque é um bando de hipócritas, entendeu? Nesse país. Então nós estamos nessa situação. Se fosse a Dilma a destinatária das acusações que se fazem nesse instante ao Temer, o Palácio do Planalto tinha sido invadido por tanques militares. E não, no entanto, estão sustentando um governo decrépito, corrupto como esse. E o PT é o culpado. E que dê as pessoas que queriam o bem do Brasil? Que dê as pessoas que achavam que a Dilma não servia? Nós sofremos de uma inocência. Nós somos crédulos. E eu lutei a minha vida inteira, como milhares de pessoas, para fazer o Lula subir aquela rampa. Eu vou lutar o resto da minha vida para ele subir de novo aquela rampa. Mas o próximo período nós vamos ser mais espertos. Nós não vamos ser tão inocentes como nós somos dessa vez. A memória nos ajuda. Nos ajuda com seus aprendizados. Outro assunto, Greenhalde, encaminhando um pouco para o nosso último bloco temático, é com relação aos massacres, aos trabalhadores, aos movimentos sociais no campo e também nos centros urbanos. Eventos mencionados nesse caderno evidenciam muito essa regularidade da violência contra os trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes praticada pela própria polícia militar. Em seus documentos, trazemos alguns exemplos. Gostaríamos também de ouvir um pouco da sua opinião, da sua percepção a respeito desses textos, quando abordada essa questão dos massacres ocorridos. Os massacres, Isabel, eu estive em dois desses massacres presentes antes deles acontecerem. Estive em Corumbiara. E a gente sabia que a situação estava crescente, a gente sabia que a polícia militar não estava para brincadeira e a gente sabia que essas coisas podiam acontecer. A gente nunca se esquece desses momentos. Por quê? Porque todo movimento social, mesmo em tempos em que a repressão diminui, o movimento social é alvo de repressão. de acompanhamentos, de provocações, de prisões seletivas, até o momento em que esta quantidade de episódios e fatos repressivos se transforma numa qualidade e acaba vindo um massacre. Então, os massacres feitos pela polícia, em geral pela polícia militar, demonstram, na minha opinião, uma absoluta incapacidade dos organismos de prevenção e controle da própria polícia. São atos que acabam por gerar a insegurança. Você tem a Candelária, nesse sentido, você tem a Corumbiara, você tem vários outros episódios, que eu fiz até uma reportagem aqui, você tem desses massacres, a chacina, que é um massacre de vigário geral, que é um massacre de crianças, até hoje impune, o massacre de Eldorado do Carajás. Eu não me esqueço, eu fui encarregado de buscar os corpos dos trabalhadores assassinados em Eldorado do Carajás. E esses corpos, nós viemos em cima de um caminhão, uns quatro ou cinco caminhões Mercedes, com os corpos dos companheiros e companheiras assassinados em Eldorado do Carajás. Eldorado do Carajás foi um massacre anunciado. Nós estávamos lá, nós pedimos para isso, nós tentamos negociação, nós fomos... E, de repente, há um limite de tolerância que passa para o irracional. A polícia perde o controle, há um descontrole da polícia. E eu tenho muito medo de polícia, está certo? Tenho muito medo de polícia, porque você não tem diálogo e, de repente, nas manifestações, comício, passeata... No despejo, você cita isso. Nos despejos. Das famílias acampadas em São Telmeira. Você acaba perdendo, num determinado momento, está certo? O controle da situação e passa a ser o irracional a comandar as coisas. Então, os guardas atiram a qualquer preço, de qualquer jeito, atiram bombas. É uma coisa impressionante, impressionante, está certo? Não há um controle rigoroso, nem disciplina na polícia. A polícia brasileira é uma polícia falha, é uma polícia indisciplinada, é uma polícia que não tem capacitação técnica, que não tem... Mesmo se você olha, está certo, a necessidade de controle social, de algumas atividades, etc., não tem, está certo? Você vê, hoje em dia, o que você... A polícia, o que faz a polícia no Brasil hoje? Vive do quê? De delação premiada. Porque se não tem delação, não tem investigação. Que investigação foi feita nessa Operação Lava Jato? Que vocês saibem. Ninguém sabe dessa. A Operação Lava Jato se alimenta de delação premiada. Então, se faz a delação. Com a delação, eu fico sabendo, eu fico sabendo o avanço. Mas investigação policial, setor de inteligência, trabalho policial e investigativo, zero. Tá bom. Historicamente, os massacres também fazem parte dessa luta e desse uso da violência desmedida. Esses são os três grandes temas que nós temos nos cadernos de documentos. O convite aos que nos assistem é também conhecer mais da revista Perseu, seja através dos seus artigos, do caderno de fotos e também do caderno de documentos, que é a temática que hoje estamos tratando aqui com a presença de Luiz Eduardo Greenhalde, advogado e também fundador do Partido dos Trabalhadores. Encaminhando para as nossas coordenadoras finais, Luiz Eduardo, nós gostaríamos de saber se você tem algum aspecto que você queira ressaltar, algum assunto que você queira abordar. e desde já agradecendo mais uma vez a sua presença e também àqueles que nos assistem pelos nossos canais de comunicação, especialmente pela TV. Não, Isabel, eu não tenho mais nada. Eu espero... Primeiro eu tenho a agradecer a Fundação Perseu Abramo pela temática dessa sua edição número 13 aqui, que diz respeito à criminalização dos movimentos sociais e o aspecto histórico e tal. A Fundação é o cérebro pensante de um setor importante da cultura brasileira e acho que a Fundação já extrapolou os limites do Partido dos Trabalhadores. Hoje é uma referência cultural nacional de muita importância. Então, você ter textos seus reproduzidos e citados, seu nome, em trabalhos, em dossiês, como vocês estão fazendo, só me engrandece e me enche de orgulho. A segunda coisa é que esses temas que vocês estão tratando nesse número 13, estão tendo a visão histórica, esses temas se reproduzem na atualidade. E nós temos que ler, aprender, ver que isso tem uma trajetória. E, ao analisar essa trajetória, a gente tem mais facilidade de compreender a atualidade que nós estamos passando. Essa é a importância de considerar a memória uma disputa constante da narrativa que fazemos. E isso ajuda a gente a ver também o nosso destino futuro, os nossos caminhos, corrigir os nossos erros, e sempre fazer a memória da classe operária. Eu quero agradecer a vocês, espero que tenha ajudado. Desculpe a veemência, muitas vezes vocês estão acostumados a falar com intelectualidade. Eu sou um cara do fato, da experiência, da prática, da vivência. E eu procurei transmitir isso aqui. Muito obrigado, Isabel. Agradecemos, Eduardo. Obrigada pela presença, a todos que nos acompanharam. Uma boa tarde e até a próxima entrevista à SPA.